Onde Vila Olímpia a gente já foi? Caralho, nossa, o DJ, meu Deus do céu É o Bruno, o pai dele tem o shopping Quem tá com o dinheiro é o Bruno? Quem é o Bruno, porra? É o Judite O pai dele tem o shopping, ele é rico É o Judite Tá balendo? E tem o no Vila Olímpia, tem mais os outros dois Joia da Coroa, esse de não fez Isso, é, exatamente, era esse o que faltou Joia da Coroa E... Judite, Joia da Coroa Caraca, meu, a gente já fez tudo, cara A gente já fez tudo Caraca Tem que sair da LC agora Tem que sair da LC Ah, não, a gente tem que ir com gente, cara As com gente são mais da hora, gente É muito maneiro Pra você entregar os amigos? É isso que você quer? É lógico, porra Caralho, o Judite tomou uma apertada só E foi o Bruno, o pai dele tem shopping O pai dele tem o shopping Ah, mas foi muito engraçado com isso aí, velho Aí ele, o que que tu tá aí? Eu falei, não consigo Para de ver Ó, já viu falecido aqui, hein O homem caixa, morto Caralho, foi nesse que eu botei a mão na merda, né, cara Eu sou... Foi Como assim mão na merda? Ah, não, tomei, tomei Tomei sniper, tomei sniper Mas assim, né Porque o cara falou que o cara tava com a chave E que não queria entregar pra ninguém Porque se ele comeu a chave, engoliu e cagou Caralho, mano Mas não tava no meu nome O cavaco tomando esporra e rindo dos porra Ah, é, 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 é o Caio É o Caio, é o Caio Não sou eu Não é o caralho Caralho, que bom? Fica quieto aí Fica quieto aí Caralho, o ganda ultimou como? Muito bem Quem morreu? O Bruno no gameplay, Bruno no gameplay Ó, é o Caio certeza Vem o mofado, vem o mofado Caralho, caralho, velho Que susto Velho mofado, que porra é essa? Meu caralho Vem de acusações assim Não, se me deram a gol de ganho, eu atiro no cara agora Então bora Dá a gol de ganho Dá a gol de ganho Cadê todo mundo escondido nessa porra, mané? Não é possível Bem dormido, bem dormido Tinha duas pessoas aqui na minha casa Duas que fumavam e duas que não fumavam Que isso Quem fumava morreu Pedi pro Rogério Onde ele tá vermelho, meu doutor? Hã? Onde ele tá vermelho? Os caras me atiraram, o Caio me atirou Tu falou que é ele, olha lá Que que foi, tu mandou te falar, cara? Caraca, Sneak Boy, cara, olha isso, mano Ih, rapaz Ih, rapaz Tá, 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 tá 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 Tá, tá É, a musiquinha do Sneak, Sneak Boy É, a musiquinha do Sneak, Sneak Boy Igual assim, é, com vida com essa ocasião Aí traidor, compra radar, traidor Aí eu pedi pro meu neto, Bruno Aus Só pra pedir pro pai dele comprar um caixa de charuto que eu queria fumar tudo num dia só. Que isso, cara? Bora, Bruno. Cadê tu? Ué, tô aqui na igreja, porra. Amém. Dorime. 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 Vai na igreja não, Bruno? Ô, Caio. Eu, não perdi nada lá. Ué, vai rezar, porra. Muito menos. Parei de ir na igreja, meu padre. Deu um vinho de péssima qualidade. Espetar a igreja, puta aí, cara. Ah, esse é o Nick Boy de novo, esse é o Nick Boy de novo. Ai, caralho. Tô pensando em fazer uma cirurgia plástica na minha vas... Coetiva sabe que é esse aviso, hein? Desaviso de novo. Se não matar, tu vai perder, hein, Bruno? Cara, tô no travadaço aqui. Travadaço tentando comprar o bambuco e não consigo. E bala, 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 bala. É muito tiro, é muito tiro. Rega bala, rega bala. Seu buceta à distância. Tá tomando tiro de seu, Bu, seu Bu. Olha lá. Ó, o Bruno só joga de velho mofado, mané. Ô, ô, salve. Eu mando pra ele depois. Tem que ativar o... Ah, eu queria ganhar uma estrela da ofensa. Mas dá pro Jair mesmo. Eu não dei o Jair. É, esse duelo do século aí, tá? Tá foda, hein? Porra. Dá pra... Ah, fala aí, o XSAKAI, porra. Tá nessa? Aquela boa e ver a frase. Que horas acaba lá. Vem pro pau, porra. Dois, cinco, cinco. Chamou, hein? Chamou pra Xinx, hein? Chamou pra Xinx, hein? Quero ver. Tocou 37 de vida aqui. Tá em postinho. E nem é ali? Perto da escola. Tá na escola. Tá na escola. Caiu na escola. Bora, cara. O que que ficou pisando na tua cara? Cadê tu? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Cadê? Ih, rapaz. O Danilo tá fora da Copa do Mundo Total agora. Vixe. Ah, putz. Caiu. Não sei nem se eu fico triste. Fala alguma coisa, Caiu. Não sei nem o que que eu sinto. Ei, Caiu, confirmado que o Gabriel Jesus não vai começar jogando, seria uma boa. Não, não. Fala firmeiro, Caiu. Caiu, vai sair no segundo tempo. Vai sair no segundo tempo. Caiu sempre sai, né? Não, pior que não. No último, ele botou o Gabriel Jesus e eu firmeiro. É a verdade, ele sempre... É a verdade. É o Caimudinho máximo. Ô, Caio, é o Gameplay? Chegou, hein? Acho que chegou o iFood do Caio, ele lagou e foi lá pegar. Ah, passeio. O convite do Bruno bugou aqui, velho. O Caio lagou mesmo, mano. Tá no próximo prédio aí, Bruno. O que eu paguei, cara? Aí, é isso aí. Ele tá parado mesmo, foi pegar a pizza. Tá dentro? Eu vou te mandar, eu vou te mandar. Eu vou te mandar, sobe aí. Ele foi pegar o iFood mesmo. Dá pra ver pela janela já, eu acho. Ai, fude. Aí, aí, meu. Aí, voltou, voltou, voltou. Aí, meu, velho, voltou na hora. Deu fake? Nossa, velho. Deu fake da fake. Ah, tá no gol demais, Bruno. Vem comigo, ganhou. Não deu certo a pena. Botou o controle no PC aí, Bruno. Não sei, tá, pô. Lógico que tá. Tá, pô. Tá, ué. É o Didi, é o Didi. É o Didi. Calma aí, gente. Eu nem escolhi minha skin. Pode matar o Didi, né? Pode matar o DJ, ele tá pedindo tempo pra comprar arma. Como assim, cara? Eu tô pegando a skin. Vou jogar de Sonic, vou jogar de Sonic. Ô, qual é? Ô, o que que? Ah, o Kroiss, o Kroiss, o Kroiss, o Kroiss. Que susto. Eu tô sem arma. E é o Sonic de cabelo platinado, o DJ? Eu tô procurando aqui, ó. Mas agora eu sei que tá novo, o Kroiss não, ó. Vou atirar no DJ aí. Vou deixar o Kroiss e AFK, cara. É, pode ter. Não, mas dá no mesmo. Caralho, mano. É o mexilhãozinho, viado? Aqui, ó. Aqui o assassino aqui, ó. Ó, ó. Ó que sujo, ó. Caralho. Ele vai olhar pra trás agora, fica vendo. Deixa eu ver essa aí. Quem tá vendo ele, ó. Tá vazado, sai vazado. Ele acha que tá stealth. Ele acha que tá stealth. Ele acha que caralho, eu sou o Sneaker. Ele acha que eu vou entrar na casa. Cara, só tem uma... Sai, Bruno, sai. Eu quero dar uma Golden na cara do Sonic ali. Ô, que porra essa? Eu tenho uma coisa só pra fazer. Mas vai dar, pode dar que eu vou pegar, cara. Me dá, me dá aí. Vem Sonic. Vem Sonic. Deixa o gente fazer primeiro. O Sonic fugiu, eu acho que é o Sonic, hein? Não fugirou, porra isso. Ele fugiu mesmo. Ele tá lá no banheiro. O Sonic tá maluco. O Sonic tá muito suspeito, hein? Tem um cara invisível. O tio Zero tá invisível. Então mata ele, velho. Tá usando o bagulho. Tá invisível mesmo, cara. Mata ele logo. Caramba, o que que é isso? Calma aí, quem quer me atirar de Golden Gun? Não tô entendendo a história aí. Pera aí, vê se ficou zero. Era o Zero. Era o Zero. Ele vai explodir! Caramba, eu não paro de cair nesses de Hanke. É verdade, é verdade. Pera aí, morreram quatro, sua bomba. Eu caí em todos que eu participei, não é possível. Já, já, prepara a Golden Gun aí que já tô desconfiado, já tô desconfiado. Ah, não, não, não. Só se não chegar aqui, eu tô confiante, eu tô confiante. Vai atirar em quem, Didi? Sem acusações devianas, por favor. Não, eu atiraria no Zero. Então vem, então vem, pega a Golden, vem Zero. Vem, deixa eu dar uma pesquisa de mercado e fazer uma pesquisa. Vem, que eu tô pronto. Vou entrar no bicho. Ó o cara ali, pistola. Ô, ô, que porra é essa? Tá atirando aí. Ah, eu explodiu o barril ali, pô. Ah. Cadê o Didi? Me dá a Golden Gun, me dá a Golden Gun, me dá a Golden Gun, Bruno. Me dá a Golden Gun, não, 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 Bruno Auschke. Bruno Auschke vai morrer. Bruno Auschke, pode voltar aqui. C, C, aí compra a Golden Gun. Tá, tá, beleza. Comprei, comprei. Agora muda pra ela e dropa com... Isso, valeu. É o Sinks, galera. É o Sinks. Peraí, peraí, deixa eu ter cuidado. Não, eu quero atirar no Bruno Auschke, o resto não me importa. Tá avisando. Pra que é isso? Cadê o Bruno Auschke? Caralho, eu podia jurar que eu vi você com a dava. Olha, eu trouxe uma pôr pra poder... Cadê? Cadê o Bruno Auschke? Isso aqui é a síndrome da paz na Grove Street. Vem aqui, Bruno Auschke tá aqui, ó. Vem cá, Bruno Auschke, vem aqui, Bruno Auschke. Ah, que a Golden Gun tá empapada pra te ir lá. Ó, tá suspeito, hein. Ele tá aqui. Era ele, era ele. Caralho, muito bom. Era ele, safário. Eu ia matar ele antes, velho. Não, não fui eu. Eu tô de galil, eu tô de galil. Didi, Didi, está acusando o Sinks, mata ele aqui, ó. Toma, pega aí, ó. Não, não. Didi, Didi, se vai morrer. Acusou, vai. Acusou, vai. Pega o The Gun, vai. Didi, se vai morrer de festa. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Atira, atira, Didi, atira agora. Didi, não atira, Didi. Vai morrer, Didi. Fala, 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 fala. Pera, pera, pera. Vai, Didi, vai ao Rasha. Vai, foi sniper, cara. Vai ao Rasha, Didi. Vai, Didi. Não, não, não. Se você não atirar, atire em tu, hein, Didi. Acusou, tem que matar. Acusou, tem que matar. Não, não é assim não, não é assim não. Como, não? Claro que é. Bora, Didi. Não, não quero mais não. Mata o Didi, mata o Didi. Mata o Didi. Mata o Didi. Mata o Didi, como assim, como assim. Que porra é essa? Eu queria falar que era o Caio, porque ele não tava falando nada. O Caio só tava metendo os outros lá de cima. Caralho. Não, ele só bateu o Fute. Esse afato só bateu o Fute. Eu matei o Zero, porra. Ele matei o Zero. Não, moleque. Ai, me deu um mindfuck aqui que você não tá entendendo. Porque assim, assim... Não, nem sei o que o Caio tá jogando. Não, olha só. Assim que o Bruno me matou, assim que o Bruno me matou, apareceu o Traitor's Win. Aí apareceu, se foi morto pelo detetive, Traitor's Win. E eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Foi isso, velho. Mindfuck fudido. Ô, Didi, se é pra acusar os outros, você acusa e faz. É, acho que é como... Não fica. Não tem que gastar o meu tempo. Eu falei, ele sem acusatores devia. Eu comprei a Mercy, eu não consegui me defender. Não, quando o Dejado aí ia te atirar, eu ia atirar nele pra ele morrer pra aparecer aqui. Nossa, essa é incrível, hein. Mas aí ele atirou muito rápido, mesmo que eu tenho. Eu achei que ele ia parar. Eu ia tentar atirar nele. Eu achei que ele ia parar, hein. Se ele parar, eu só ia atirar, tá ligado? Eu não deu tempo. Ô, coitado do Didi, velho. Eu comprei a Mercy. É que eu ouvi que foi frente. Não, atirei, ele não tinha nem começado o jogo. Eu olhei pra ti, tu tava de galho. Não tinha nem começado o jogo, hein. Não tá ligado, irmão, eu tô tomando dano. Não tinha nem começado o jogo. Não tinha nem começado o jogo. Eu entrei no... Eu morro do lado do início, eu não tenho nem arma, velho. Que droga. Mato Croce. Ele era o detetive ainda. Sério? Sem Golden, então? É, eu não tenho gosto. Tá me acusando aí? Pega Golden. Eita, caralho, é isso aqui. É, eu, é o Caio. Filho da puta, cara. Como é que sou eu, cara? Vê o Caio, é ele? Vê, vem. Caralho, Caio de novo, velho. Ih, não era. Não, não era. Ih, eu acho que eu devo, hein. Não, não sou eu. Eu juro. Olha só. Não tem Golden, não tem. Ih, não tem Golden. Então vem cá, David. Ih, que isso? Que isso fodeu? Cara, não, é porque sabe o que apareceu, Caio? Por causa do Reaper, a sua mão, parece que você estava com um pombo na mão. Ah, porra. Parece que você estava com um pombo. Ah, não. Aí, ó. Aí, ó. Porra, porra. Acho que o DJ até morreu. E esse foi o Davo, Zeno. Que isso? Vai me atirar, porra? Tá maluco? O Zero tá mutado, né, aparentemente. Mano, tá geral morrendo, velho. Socorro, mano. Você tá mutado, Zero? Tá mutado. Mano, o que tá acontecendo, velho? Quem que tá matando todo mundo aí, cara? Você, seu vagabundo. Não, não sou eu não, velho. Eita, era ele sim. Caralho, mano. Valeu, assim. Inviso, inviso. Tem que ter que ir aí, velho. O Bruno que ele foi matando todo mundo.